Teve alguns momentos mais chatos De tipo assim, de abuso mesmo De tipo assim, ah vai pra lá e dá um tapa na bunda Entendeu? Piadinhas Sexuais era o tempo todo O tempo inteiro Eu era assediada E acho que quase todas as meninas eram assediadas O tempo todo Moralmente ou sexualmente? Moralmente, sexualmente Moralmente tipo de chamar de puta De puta, vaca, galinha, burra Era muito Muito, muito, muito mesmo E a pressão de estar com o corpo 100% A cobrança sim Você não podia aparecer com umas Não, você era humilhada Olha que ridícula, você tá gorda Olha essa celulite Pelo amor de Deus, como é que você quer gravar Aí comparava uma com a outra E aí virava briga das paniquetes Virava briga entre a gente Você tá ridícula Você viu como tá a fulana aqui? Olha que lindo Por que você não fica assim? Você é uma inútil Aí a gente brigava entre nós Não era porque a gente queria brigar Era porque aí colocavam sim Uma contra a outra Colocavam Eles faziam questão de a gente disputar Entre a outra Quem era a mais bonita Quem era a melhor Quem tinha a bumbum mais bonita Maior Sei lá o que Porque tudo tinha que ser maior É Lá Foi um padrão Um padrão absurdo Absurdo De paniquete que foi criado Que mexeu com a saúde de todas elas Eu não vou falar pra você que não Todas elas Tem as bunda mole Tem Você sabe que são vocês Se você estiver me assistindo Tem as paniquete bunda mole Que tem medo de falar Entendeu? A Carol me falou Que gosta de ficar passando pano Pra eles até hoje Entendeu? Tem Tem umas que gostam Mas assim Todas nós saímos psicologicamente Afetadas Com autoestima No lixo Porque até hoje Nenhuma de nós Se sente Tipo Suficientemente Bonita E atraente De tão rebaixada Que a gente era E olha que loucura Éramos os sex símbolos O símbolo de mulher linda E mulher mais bonita E nenhuma de nós Se sentíamos assim Vocês não se sentiam bonitas E gostosas? Não Caramba Nunca Em momento nenhum Tanto que plástica Era um assunto Rotineiro Dentro do camarim Tem que fazer isso Tem que tirar aqui Era tipo Absurdo A menina tava linda E ela queria fazer uma lipo Caramba Magra Não tinha nada E ela queria fazer uma lipo Então tipo assim Começou a virar Ficou doentio Foi doentio Completamente E eu sempre fui uma pessoa De padrão magro E pra chegar naquele corpo Eu tinha que me sacrificar Então eu tomei muita droga Muita anabolizante Fiz muita besteira Pra chegar num padrãozinho Médio do que é Porque eu sempre fui a mionzinha Dali das meninas Não era mais exagerada Não era mais Porque não portava Meu corpo Ele não ia Ele não desenvolvia Naquele tempo Pediam pra falar Você tem que ficar maior E tal Não Eles nem cobravam Porque era tão explícito Que você já entendia o recado Ah não dava Pra bom entendedor Meia palavra basta Mas assim A cobrança Eu via Com algumas outras Tipo Ah Que cheio de celulite O diretor fazia isso Fazia isso Tá cheio de celulite Aí tá gorda Esse cabelo Tá horrível A Carol sofreu muito Por conta das orelhas E da testa Também né A Carol Dias Muito Ela falou comigo Muito 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 Ela tem Até hoje Ela se trata Entendeu A Carol Assim Não sei nem se eu posso falar isso da Carol Mas eu já peguei a Carol dopada No camarim Caramba De remédio Entendeu De eu segurar ela E ela tá assim De calmante De muito calmante Eu comecei a tomar faz pouco tempo Porque eu comecei a ter síndrome do pânico Ansiedade E depressão Mas eu tentei tratar com leitura Então eu comecei a ler alguns livros de psiquiatria Augusto Cury Pra tentar entender o que tava acontecendo Mas quando começou esse ano Eu já não conseguia mais Sem o remédio A Carol